Pessoal, então aqui agora vamos dar prosseguimento às entradas de alunos, etc., para proceder com a aula. Então, eu estou aqui com o calendário, nós temos uma aula marcada aqui para o dia 22, segunda-feira, às 7 da manhã. Eu vou clicar aqui, para mim, de novo, repetindo aqui a situação do link, né? Como é que eu vou pegar o link para o menino? Nessa região aqui, ó, ingressar em reunião do Microsoft Teams, clica com o botão direito, copiar o endereço do link, copiou. E aqui eu vou convidar uma pessoa para participar da reunião, certo? Aí eu vou aqui na barra, botão direito e colar, ok? E pronto. A pessoa vai lá, então, entrar. Vamos aguardar aqui a pessoa entrar. Bom, primeiro a reunião tem que funcionar. Então, vamos ingressar na reunião. Aí eu já vou deixar a reunião funcionando enquanto a pessoa vai tentar entrar. Olha aqui, ó, ingressar agora na reunião. E a pessoa vai lá no link, né? E a pessoa vai entrar. Eu acabei de pedir aqui para entrar. Então, logo, vai começar aqui a chegar participantes, né? A reunião já começou. E aí tem um procedimento para a gente aceitar esses participantes. Eu vou mostrar aqui, então, a admissão desses participantes. Ainda não... Então, está quase... Também, esse aqui é aquele que eu coloquei como convidado geral, né? Aqui, agora, o participante vai pedir para entrar. Aqui, agora, o participante vai pedir para entrar. Então, chegou aqui o pedido, né? Que alguém querendo entrar, você simplesmente admite. Ou, se você ignorar, por exemplo, olha só. Vai aparecendo aqui a lista de todos os alunos que foram entrando, aquilo que eu queria mostrar. Todos foram entrando, você pode, então, fazer aqui o... A aprovação da entrada deles, né? Então, aprovar todos que estão no logo, por exemplo. Então, aproveitar, aprovar na entrada dessa... Dessa pessoa aqui que acabou de pedir para entrar, né? Então, já está. Já temos gente aqui, entrou como convidado na reunião. Ok? Então, esse seria o ponto, assim, de aceitar, etc. Você vai dando aula e não vai aparecendo. Mesmo que o aluno tiver a coisa ativada, a câmera ativada, você vai dando aula e você não vai ver muita coisa aqui, não. Certo? Mas você vai, então, olha aqui, compartilhar a tela. Você pode, então, compartilhar a tela de modo que você pega toda a tela, no caso aqui, ó, a área de trabalho inteira. E aí, você entrou no WhatsApp, entrou... Aonde você entrar, né? No PowerPoint, entrar na página da internet, entrar no Word, onde você entrar. Então, vai sendo transmitido aqui para todo mundo, né? Só que quando você ativa aqui a transição de tela, corta a sua câmera. Quando você volta, se para de transmitir, aí você pode, então, acionar a sua câmera de novo. Então, você tem que... Você tem essas opções. A tela inteira, você vai transmitir tudo que você abrir, beleza. Ou alguma janela específica, né? Então, eu só vou mostrar a página da internet. Eu só vou mostrar o Word. Aí, só vai mostrar o Word. Aí, você clica aqui, escolhendo só o Word, por exemplo, e compartilha, né? Ou a tela inteira, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, porque daí fica tudo certo, né? Mas qualquer atitude que você mexer aqui, vai aparecer lá, compartilhado na reunião. Então, cada um faz do jeito que achar mais interessante esse ponto aqui. E aqui está o iniciar a gravação da reunião, né? Então, você põe aqui, né? Clica nesse negócio, grava. Você para de gravar. Quando você clica de novo, interromper a gravação. Tipo, olha, iniciar a gravação. Já está sendo gravado. Olha aqui. Vem a mensagem dizendo para você que você está gravando, né? E depois, quando você não quiser mais gravar, você para a gravação. E aí, para a gravação. Fechou essa parte aqui. Vamos encerrar a reunião, por exemplo, né? Clicando aqui em participantes, você pode baixar a lista de presença. Vai baixar no arquivo do Excel. Está vendo? Acabou de baixar aqui. Estou nessa presença que eu tenho duas pessoas, eu e outra pessoa. O interessante dessa lista é que aparece a hora que a pessoa entrou e a hora que a pessoa saiu, entendeu? Se a pessoa se identificou direitinho lá, né? Você pode perceber isso. Então, vamos só abrir a lista aqui para vocês verem a facilidade que tem desse processo aqui, né? Acho que ele vai abrir. Então, a lista foi baixada. A gente entra aqui nos downloads, né? E aí, a partir do download, você abre aqui a lista que foi, então, realizada com base nessa reunião que acabou de acontecer. Então, aqui você mexe aqui, abre um pouquinho, olha. Olha, o Caio entrou na reunião às 14h25, né? E aqui o aluno do CPMG entrou na reunião às 14h29. Por que não tem a hora de saída ainda? Porque ainda não foi encerrada a reunião, né? Então, aquela reunião ainda está acontecendo. Aí, a gente, encerrando a reunião aqui, a gente pode, ou as pessoas saindo, né? As pessoas não entraram ainda. Você poderia verificar essa questão. Deixa eu encerrar a reunião. À medida que encerrou a reunião, não tem como você ver muito mais coisas, né? Porque já acabou a reunião. Então, aquela, baixar aquela lista lá, é importante a gente fazer. Então, você, então, encerrou a reunião. O pessoal vai saindo, né? E depois, você, e você não. Você só sai depois de todo mundo. Ou, quando você quiser encerrar tudo, você baixa lá a lista, e o pessoal sai, e está pronto essa parte. Ok? E depois, aí... Obrigado.